Do campo caminho Fluminense, vem com Samuel Xavier, mete o pé, vai embora, vem o Flusão, botou pra derreter pra cima da defesa, leva, Flusão, vai Flusão, meteu na área, caiu a bola, era pro Gabriel Andrade, não deu, voltou, ficou Nenê, vai a bola, guardou! Fluminense, gol! Fluminense, gol do nosso tricolor, Nenê, a mamadeira tá cheia, Nenê, camisa 11 de canhota, um balaço, um míssil, é bom narrar essa paixão que vem de dentro, é um sentimento verde, branco e grenar, eu tenho amor ao tricolor! Fluminense, gol do nosso tricolor, rala, 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 serro tá cerrado, o couro come no Paraguai, o placar agora diz, vai bem, obrigado, é o nosso tricolor, galera, abrindo o placar, Fluminense, aos 4 minutos do segundo tempo, o couro come o placar diz, vai bem!